Minha sogra tomou o que merecia. Por conta de algumas decisões ruins, eu e meu marido tivemos que morar um tempo com a minha sogra. Absolutamente tudo que eu comprava pra comer, ela pegava. Não importa o que fosse ou onde eu escondia, ela achava e comia. Mas a última gota foi quando nós saímos pra jantar e pegamos um bolo maravilhoso de sobremesa. Eu não consegui comer tudo, então levei o resto pra casa pra comer no outro dia. Meu trabalho no outro dia foi péssimo e a única coisa que me manteve firme era pensar na fatia de bolo que eu ia comer quando eu chegasse em casa. Quando eu cheguei, eu vi marcas de garfo em volta do meu bolo. Ela tirou as beiradas como se eu não fosse perceber. Eu fiquei tão estressada que joguei o bolo na cara dela e falei que ela podia terminar de comer, já que queria tanto. Alguns dias depois, eu estava no mercado e vi uns biscoitinhos que pareciam de criança, só que com formato de bichinho. Mas quando eu li o pacote, eu vi que era um biscoito pra cachorro. E eu comprei. Eu deixei a sacola em cima da mesa com outras coisas que eu tinha comprado. Algumas horas depois, ela apareceu dizendo que os biscoitinhos que eu comprei tinham um gosto estranho. Ela não gostou e teve que comprar sorvete pra comer junto e conseguir acabar com o pacote. Eu só ri e falei, ah tá.